Batalha da Neste, o bagulho é a trincheira Só sobre a vida e quem manda as verdadeiras É merave contra a ferrugem Ferrugem começa, vamos passar uma vez para os MC Levantar a mão, fazer o fim Ei, mano, não vou brecar vocês de conversar, entendeu? Mas quer conversar? Vou, 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 vou Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Caracal vai morrer Quero ver, quero ver Sangue E o que vai escorrer? Sangue Pode falar Na batalha eu taco fogo Vai sair mais de Chiqui, o peru Depois desse jogo, meu mano Não vai dar pra você Se o Sainte é bom agora você não vai exercer Na outra você até falou Que eu ia bater na trave Vamos ver agora se você vai ser bem, que eu vai rir Sabe por que? Meu parceiro Só rimar no testa É tipo o vaso que nasce na trave e volta na sua testa Então não me testa, minha parceira Mandando o que fazia a pergunta que é verdadeira Ele tinha me cortado na disciplina Só que hoje eu que corto a testa Vou sair com tristeza, então deixa eu entender A única tristeza é durante 30 segundos ter que eu vi você Nossa, eu falei tal coisa e é que tu falha Parabéns, olha só Ela conseguiu a resposta agora do bagulho na última batalha? Ah, eu falei o que? Olha só, mas que da hora Ia ser legal a sua resposta se a batalha fosse agora Mas você, olha só, eu explico pra você E eu explico pra vocês Aqui eu já gavaritei Faz a fila, vem uma nina de cada vez Na testa do dia, o que é consequente Ela vai bater na minha testa Se fudeu, bateu de frente Comigo eu arranco um por um dos seus dentes Ai, vai me levar um barulho pra esse primeiro round Vamos lá, sim, vocês são juntos Por que começou o barulho para tempo? Barulho para Meraque 1x0 Meraque É cara de coelho Tudo que vai Volta! Vamos lá, sim, vamos lá Vamos lá, sim 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hip Hoppe Se você ama essa cultura Como eu odeio a ditadura Grita hippie Hoppe Hip Hoppe Eu vou sair triste Olha só, isso é consequência Posso sair triste Mas até hoje eu sei Perrugem é quem faz rima Desocurência Até porque é fazer o que Eu não me abacalho Pelo visto não é só o cabelo E a cara também É de cavalo A é fazer o que No verso Olha só A gente que olha Só você é a corda É a cara de cavalo E a sombra Você é a torta A é fazer o que De seu lado a coisa Ficou feia Sem hipocrisia Não me adianta olhar Com a cara feia A cara feia Pra ver Até a barriga passia E na minha quebrada Tem um monte É por isso que Agora seu talento Se esconde Sabe por que Minha parceira Que você falou Muita merda Vem uma de cada vez Quanto maior subir Dá maior a queda Então Fica salminha E no sapatinho Porque se não é ultimado E aqui é um só caminho Sabe por que Na improvisada Me tirou pelo O meu puto Puta rima decorada Inovadora você Precisa ser uma professora Nesse proceder Porque não consegue Debater Sabe por que Agora essa vivência Quem julga por A violência No final da conta Nunca deixou Residência Terceiro 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 round Verá que começa Levanta a mão geral Levanta a mão todo mundo Né afinal Agora só semana que vem Nossa peletinha Vamos ver o oi Sorteio A gente vai falar Vai ser tudo bem vindo Só com o jane Bora Ai a família Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Videomakers Levantem as mãos Derrubar o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sague! Derrubar o guardinha Ajuda o ambulante O que vocês querem ver? Sague! Elas queriam um assunto Mais profundo É ser hipocrisia Eu sou MC Não sou professora De filosofia Vai fazer o que é consequente Atapou a aparência Porque eu tenho 30 segundos Pra atacar o que tá Na minha frente Então eu não desvereço Atapou o que tá Na minha frente Porque sou essência Eu não conheço Não conheço uma levada Não te conheço Porque eu nunca vi você Colando na minha quebrada É a rima escancara Já conheço sua essência Por junto é pela cara Mas calma Seu verso foi horroroso Hoje eu te ganho Pois de virada É mais gostoso Eu gosto da desvantagem E agora eu te mostro E agora não é viagem De virada É mais gostoso Então eu me aberto Não é travesso Vou te chamar de mangá E hoje eu te bato Boa vez Se compara É mais gostoso Gosto É pra eu te like Mas não tá mandando É por isso que agora Eu tô improvisando Sabe por que a ferrugem te espanca? Você falou de mangá Hoje eu te ganho Então chupa essa manga Realmente não é travisação Eu posso chupar a manga E na minha frente Tá o cão Não vou sentar no colinho No capeta Hoje eu te ganho Caio e você é mó treta Mas calma Meu parceiro não é piciente Hoje a minha rima Pra você no peito É tridente É tridente Mas você vai sair Apenas com três dentes Até porque o bagulho é louco É tridente dos copos Na verdade Eu não me disse sério Você tem mais dente Mas todos são amarelo Aí não tá Vou faltar de educação Mas como é um dente irmão Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Eu tenho Aé Família Barro Ele para este terceiro round Uuuuuh 3 W na cima Lembrando que a vaga que ganha Aqui tem vaga garantida Na nossa seletiva Semana que vem E as meninas Lívia As meninas que perderam Hoje mano Semana que vem Também vão ser Três vagas sorteadas Além da vaga garantida Que vai sair Aqui o Alice Power Quality Sejam justos e honestos Que não gostou Palminha Barulho para a Merak Uuuuuh Barulho para a Ferrugem Uuuuuh Pra uma só com a vontade Não gostou Palminha Barulho para a Merak Uuuuuh Barulho para a Ferrugem Uuuuuh Mãos de Merak Vamos ver a Maruls é RUSE Merrugem é o campeão da presenção.